E eu amei o filme, foi tipo, muito, nossa, foi igualzinho o livro quase, foi tipo, nossa, foi demais, eu não sei nem o que falar, eu tô nervosa, foi muito legal. Eu adorei, foi mais do que eu esperava, eu esperava o filme bom e foi excelente. E no fim, eu acho que o filme atendeu todas as minhas expectativas, todas, 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 todas. Do que contou no livro, da emoção da atriz, da arena, assim, dos tributos em si, tudo muito emocionante, adorei. Nossa, o filme é o melhor que eu já vi em toda a minha vida. É um filme, tipo, muito intrigante, você quer sempre saber o que vai acontecer depois e tudo, muito interessante e realmente vocês vão amar o filme. Jogos Vorazes é um filme que mistura ação, drama, tristeza, eu acho que política, futuro, passado, mistura tudo numa coisa só e traduz muito do que pode acontecer e o que acontece atualmente no mundo. Ai, eu gostei de tudo, não tem como definir, eu chorei, eu ri, eu gritei, eu bati palma, tudo.